A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá vendo? Salud! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele não vai morrer, não é? Sezuan! O que é isso? Sezuan! O que é isso? Olá, hein, hein, hein? Já não, já vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Achei, né? Esses, irmã, ni velho. Eu sou o meu filho, claro, diz assim. Eu, já sou floresta, eu não fruto o meu partners. Eu não fico. Olá, temos aqui. Eu tinha que ir lá, tê, tê, tê. Olá. E não é ninguém, eles são assim. E o que saiu é proxinando? Não tem muita raiva, não tem camis, não tem muita raiva. Não é o que nós mesmos. Quanto é que nós ensinamos, não tem muita raiva. Não é o que nós nos ensinamos. Nós somos assim. Nós somos assim. Vocês, vocês percebem que nós não somos realmente relaxados, certo? Eu quero dizer, um irmão, um irmão, um irmão. Isso não é na nossa cultura. A gente não pode fazer isso. O irmão, o irmão, o irmão. O irmão, o irmão, o irmão. Jair, não é você, ele. Não é você. Vamos, vamos. é que vocês estão me atuindo. Vamos lá, vamos, vamos limpar tudo, vamos misturá-lo. Tchau. 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 Para eles estar com os tunos de água e bebê de água e bebê de água e bebê de água, E vocês estão mesmo fazendo o seu rosto. Como é que é que é que é que vocês estão fazendo? É que é isso que vocês estão fazendo. Estaplanha está com seus carros. Colocando a alegria. E eles podem estar fazendo isso. Temos o nosso plan. Temos que o nosso plan... Música 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 Vamos lá. Ele tem uma faculdade de ir embora e não se vê em casa. Ele tem uma faculdade de ir embora. Ele tem uma faculdade de ir embora. Mas o que você vai fazer? Ok. Eu sou o plano. Eu vou colocar o seu carro. Nathinha, ele é o seu. Eu vou colocar o seu carro. Eu vou deixar o seu carro. 'S OK. E aí, você está escrito, eu não sei se você escuta, mas NOSOS? Carrimento, né, ele vai poder dizer que você não quer dizer.. OK, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde é? Onde é? Onde? Onde é? Onde é? Onde é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto